E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje vou estar fazendo um vídeo comemorativo de 10 mil inscritos, né? Recentemente, estou com mais ou menos 10 e 300 e tal, e eu não tive a oportunidade de gravar um vídeo falando dos meus 10k de inscritos Nossa, que cabelo é esse, mano? Deixa eu ver se assim vai ficar bom Não, 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 vai cara limpa mesmo, cara limpa, Wordap E não tive a oportunidade de gravar falando sobre os meus 10 mil inscritos E eu estava sem ideia para o especial, até que eu tive uma luz, eu falei, mano Nada melhor do que falar de 10 mil inscritos com os meus inscritos, meus 10 mil inscritos Então eu fui lá na minha página do Facebook, para quem não conhece, cara Me manda solicitação de amizade lá, tá? É o Wordap Zero Real É um perfil mesmo do Facebook, nada a ver com a página Eu sempre faço um aponte entre um e outro E lá, inclusive, às vezes eu faço, estou fazendo coisas do tipo, assim Ah, abro uma sessão de meia hora para perguntas e respostas Então faço uma publicação, todo mundo que comenta embaixo, eu vou lá e respondo, né? As dúvidas E eu fiz uma postagem falando, cara, se você gosta do meu canal Se você tem um apreço pelo meu canal, deixa seu depoimento aqui Que eu vou estar fazendo uma espécie de reacts, né? Então é isso que eu irei fazer agora Eu estou com a postagem aqui aberta na tela do meu notebook, né? E a minha webcam está gravando Desculpa a qualidade da webcam, mas por hora é o que eu tenho Eu podia gravar com o celular, mas ia dar muito trabalho E sempre tem gente aqui em casa e tal, é difícil gravar E eu vou estar usando este modelo Então assim, eu vou estar lendo o depoimento, né? Do fã, do inscrito, seja lá o que ele for E aqui é meio que um react, né? Um mostrar minha reação em cima desse comentário Então sem mais delongas, vamos lá O primeiro aqui é o Clemerson Lopes Clemerson, muito obrigado, cara, por estar acompanhando o meu canal Por ser um inscrito, por ser um amigo, entendeu? No perfil do Facebook eu não considero 10 mil inscritos Eu considero 10 mil amigos, entendeu? Isso que torna um número tão grandioso pra mim Muitas pessoas podem ter 10 mil e ser apenas um número Pra mim não é só um número, entendeu? Então vamos lá, Clemerson Lopes E aí, Ordep, cara, seu canal é muito foda Aprendi bastante coisas sobre MC5 e outros jogos O seu conteúdo é de grande qualidade Espero que você cresça ainda muito mais Clemerson, muito obrigado, cara, pelas suas palavras Suas palavras são realmente motivadoras É o que faz eu ter gás aí Pra continuar desenvolvendo conteúdo para o YouTube E ter uma projeção de um dia Eu estar num patamarzinho bacana e tal E poder ser referência, cara O que eu busco é referência, ser referência, ser exemplo Entendeu? É apenas isso que eu almejo Fazer as pessoas felizes Poder ajudar o próximo Muito obrigado O próximo depoimento é do Gabriel Andrade E galera, eu evitei até entrar nesse perfil justamente pra não ler os depoimentos Entendeu? Então esse daqui é o meu primeiro contato mesmo que eu tô tendo com esses depoimentos Gabriel Andrade E aí, Ordep, seu canal é muito zika Um dos melhores que já vi Aprendi muito do MC5 com você E outros youtubers também Mas aí, parabéns pelos 10k E que você possa ter muito sucesso na sua caminhada Grande abraço, tio Ordep É muito hilário Inclusive o que o pessoal me chama de tio, né Por eu ter 26 anos Por mais que eu seja 26 anos Você ainda é muito jovem Eu nem me sinto um adulto completo Eu sei que tem muitas coisas a desenvolver A melhorar Mas assim, é inegável que meu canal Tenha pessoas mais jovens que eu Isso pra mim não é nenhum problema E é muito engraçado quando eu vejo Uma pessoa me chamando de tio Ordep Enquanto uma pessoa na vida real Fala, nossa, você só tem 26 Você é moleque ainda, você é criança Então galera, quando vocês baterem na casa dos 20 anos Se lembre que a vida ainda é muito longa Você ainda é muito jovem Eu me considero jovem Às vezes imaturo Às vezes maduro demais pra minha idade Mas às vezes imaturo demais Sabe? É relativo, vai do dia E é isso Muito obrigado Gabriel O próximo comentário aqui É do Paulo Germano Nunca se canse de tentar Que a sua vida seja Rebobinar Nunca se canse de tentar Que a sua vida seja melhor A perseverança Sempre tem uma recompensa Esta frase resume tudo Deixa eu expandir aqui Essa frase resume tudo Nunca desista de nenhum dos seus sonhos Pois você já provou que é capaz Chegando aos 10k de sub Ordep Um dos melhores jogadores de MC5 Me tirou da vida de um noob Sempre honesto e humilde Teu conteúdo é uma delícia Cara Amo teus vídeos Mano Deus te abençoe Que você cresça cada vez mais E alcance todos os seus outros objetivos Valeu Tio Ordep Tamo junto nessa caminhada Paulo Muito bom saber que Eu pude te ajudar A desenvolver Aí no MC5 Um jogo que possivelmente você gosta bastante Eu também sou muito fã Entendeu? E cara Sem palavras Sua frase aí Nunca desista Quantas vezes eu já pensei em desistir Entendeu? Porque você sempre entra numa crise ali Em algum momento Tem a crise dos 7 mil inscritos A crise dos mil inscritos E você fala Mano Será que compensa? Uma hora Uma hora a vida Mano Vai me cobrar muita coisa Estudo Como que eu faço? Eu tenho que continuar com o canal Mas eu preciso estudar Preciso ganhar dinheiro Preciso Comprar uma casa Comprar um carro E aí? E o que eu faço da vida? E meu Exatamente isso Eu não canso de tentar Eu até acho que eu errei a frase lá atrás Perseverança É isso que eu estou tendo É isso Por isso que eu cheguei aos 10 mil inscritos Porque se eu não tivesse perseverança Eu juro Eu teria parado nos 3 Eu tinha parado nos 3 Quando eu bati uns 3 mil inscritos Uma vez que eu fiquei uns 6 meses Sem postar vídeo Sabe? É Mas tem essas questões Talvez mais pra frente Tem um pouco de crise E tal Mas cara Eu sempre procuro me manter motivado Com isso Essas coisas que me mantêm motivado Muito obrigado Paulo Cauê Ribeiro Menino dos likes Eu aprendi muitas coisas Com as dicas que você dá Existem poucos youtubers Com a humildade Que você tem Continue assim Que você chegará longe E só para não perder o costume Like Cauê Cauê é uma figura Ele devia ser Tombado patrimônio Do Legião Gameloft Porque Além dele ser um menino Bem ativo No Legião Gameloft Ele proporciona muitos momentos De descontração Joga pra caramba Eu sempre estou acompanhando ele Por mais que as vezes Eu seja invisível Ou ninguém ouve falar Do or da app No Legião e tal Estou sempre lá galera Estou sempre lá É que eu sou do tipo Que eu falo Pouco E ouço muito E vejo muito Nesse caso O momento que eu tenho Pra falar Pra desabafar Falar bastante É no momento do meu vídeo Depois disso Cara Eu coloco no mute E só ouço E vejo Mas estou sempre acompanhando Cauê Muito obrigado Pelas palavras O próximo é o Leo Beckman Mano Eu aprendi muito Estratégia com você Maninho Seu canal é pica Mano Meus parabéns Todos os vídeos Seus de estratégia Eu faço No jogo Sempre me dou bem Com as suas dicas Mano Meus parabéns pelo canal Meus parabéns Seu canal é pica Você deve ser carioca Né Leo Leo É carioca que fala pica E tal Primeira vez que eu vi Essa gíria Eu fiquei bem E eu falei Mano Por que os caras Fala pica E tal Mas depois eu entendi É gíria E gíria A gente tem que respeitar O Leo está Me acompanha Na maioria dos lugares Estou sempre postando E ele sempre Está lá curtindo Comentando Interagindo Um inscrito fiel Um amigo fiel Muito obrigado Leo Todo sucesso Do mundo Para você também Que continue sendo Esse inscrito fiel Que você é Nossa Eu estou com o pescoço Doendo aqui Vamos lá Eu estou assim Porque o notebook Ele está um pouco baixo Então eu não estou Retíssimo Para o notebook Eu estou meio inclinado Para baixo Entendeu Por isso que eu estou Com os ombros assim Mas não liga não Washington Bruno Ordep Mito Parabéns Poderia mandar um salve KKK Parabéns Tamo junto sempre Melhor canal de MC5 Do Brasil Salve Washington Bruno Com certeza Mando um salve Sempre que possível Uma consideração Pelos meus inscritos E Não sei Assim Se eu sou o melhor canal De MC5 Do Brasil Mas eu tento É que nem eu falei Eu busco ser referência Eu busco Ser exemplo Cara O exemplo A gente dá Ajudando o próximo E é isso que meu canal faz Tem muita dica Para pró Tem muita dica Para quem joga mais ou menos Tem muita dica Para quem acabou De instalar o MC5 Porque são Nas pequenas coisas Nos pequenos detalhes Que você é lembrado Então Eu busco ser lembrado Nos pequenos detalhes Sabe Um detalhezinho Quando Lá na frente Você For Um pró Falando A questão do jogo Eu não vou falar da vida Eu vou falar do jogo Quando você for um pró Você lembrar E falar Caramba Quando você estiver Sei lá Rushando De uma forma E você fala Caramba Isso daí Eu estou fazendo isso Porque eu vi Num vídeo Do WordApp E tal Cara Muito louco isso Muito obrigado Washington Nossa Esse vídeo Vai ficar longo Pelo visto Jefferson Nascimento Mano O que falar Do seu canal Seu canal é muito foda Você joga demais Graças ao seu canal Não desisti De parar De jogar MC5 Pensei várias vezes Em parar Mas via seus vídeos E voltava Ao foco Obrigado Pelos seus vídeos Mano Tamo junto Valeu Jefferson Obrigado E é o que eu sempre digo Aqui batendo na mesma tecla É isso que me motiva Cara Isso é o meu combustível Se eu não tivesse pessoas Assim Que nem você Que nem um Washington Tom Cauê Todos que eu Que eu já li aqui Não teria sentido Eu estar aqui hoje Entendeu Meu muito obrigado É O Everton Gomes Mano Você é show Mas eu queria ver Os dois melhores Do Youtube brasileiro Se enfrentando WordApp Zero Versus Sem nome Se possível Valeu Tamo junto Eu nem se comparo Ao sem nome Sem nome Ele não fez Somente história No MC5 Tá fazendo Aí nos demais jogos E Porque ele já tem Uma afinidade natural Com o FPS E eu sou apenas Um jogador esforçado Ele é uma pessoa Que Naturalmente Joga bem FPS Acredito que Isso daí Não vai ser possível Sem nome Já parou Né Mas muito obrigado Por você me considerar Um dos melhores Jogadores Melhores Do Youtube E etc Muito obrigado Everton mesmo Tamo junto Cara Próximo aqui É o Luan Thiago ML WordApp Mano Seu canal me ajudou E me ajuda Pra caralho Velho Antes eu era Mó noob Mas com suas dicas Eu melhorei Demais Né Influenciou Até Eu criar O meu canal Vendo um GP Mas ele tá parado Por motivos Pessoais Perde muitos Inscritos Com isso Mas com fé em Deus Eu vou voltar Espero que continue Crescendo Cara Você merece Tamo junto Luan Eu sei o quanto É difícil Cara A gente Conseguir conciliar É Vida pessoal Com Vida Virtual Entre aspas Pra mim mesmo É muito difícil Eu acabei de chegar do trabalho Só tomei um banho E vim aqui gravar Eu entro Acordo 6 horas da manhã Chego 7 horas da noite E vou dormir 1 hora da manhã E dia de sábado Ainda tenho curso o dia inteiro Mas cara Tenta buscar Uma fagulha Que te mantenha motivado E com certeza Seu canal vai ter muito sucesso Muito obrigado Pelas Pelas palavras Cara O próximo É o Fúria Júnior Ordep Não só apenas Mas um canal de MC5 E sim O melhor canal de MC5 Do Brasil Todos seus vídeos São Muito top Ordep Tamo junto Sempre Parabéns Por essa pessoa Por essa pessoa humilde E feliz Que você é Continue assim Tamo junto Meu Muito obrigado Pelas palavras Que eu recebo Eu recebo de vocês É Ordep Cara focado Cara focado Muito obrigado E você também Desgosto em seu canal É a política de não treta Eu admiro muito Eu admiro muito isso Você mudou Além do meu jeito de jogar O meu jeito de pensar E de agir com as pessoas Parabéns bro Ordep Continue assim Você terá muitos inscritos ainda Valeu Falou E manda um salve Tamo junto Salve em Rubis Muito obrigado É bom saber que As pessoas entendem isso No meu canal Essa política De passivismo De paz Que eu prego no meu canal Porque Meu canal tem todo tipo de gente Diversas regiões Às vezes Internacional Pessoas de fora Então Eu acho que Eu sou um mediador Que Eu não posso É Deixar É Essa característica Do meu canal morrer Sabe É o que mantém É o meu canal É a política de conduta Isso É uma coisa Irrevogável Incorrompível Muito obrigado Pelas palavras Rubens Rafael Marrone Mano Depois que eu comecei Com meu canal Você mudou muita coisa Dando dicas Trocando experiências E tudo mais Enfim Parabéns Pelos 10k Pô Rafael Muito bom Saber que Eu consegui Te ajudar De alguma forma Isso pra mim É muito gratificante E toda vez que Eu posso Ajudar Eu Eu Alguém Fala que Eu ajudei É É como se Um pouco da minha missão Já tivesse cumprida Uma fraçãozinha Que juntando Todo mundo Chega no êxito Absoluto Luan Luan Alberto Salve Ordep Sou seu inscrito Sou um inscrito Seu há muito tempo Desde Do vídeo Fazendo reviews Já joguei muito Com você E tenho até Gameplays gravadas Parabéns Mano É Parabéns Mano Luan Depois você deixou O link Aí nesse mesmo comentário Que eu quero ver Essa gameplay Muito obrigado Por você me acompanhar Tanto tempo Meu Eu tenho inscritos Que são muito fiéis Eu tenho inscritos Que estão comigo Desde quando eu tinha Duzentos inscritos Sabe Então Tipo Meu É uma lealdade Que não tem preço Que pague Muito obrigado Gaudino Brito Parabéns Ordep Você é foda Me ensinou quase tudo Que eu sei no jogo Parabéns Mano É Que você não fique Apenas Nesses 10k Que cada vez mais Seu canal Seja reconhecido Pelo que É Um dos melhores Canais De FPS Gaudino Muito obrigado Cara Pelas palavras E Hoje eu estou No MC5 Mas eu tenho Planos De continuar No MC5 Porém E para outros FPS De outras Plataformas Justamente Para tentar Uma abrangência Maior De público Para ajudar Até o próprio MC5 Porque eu não vou parar MC5 Então Quantos mais Inscritos Eu tiver no meu canal E Quando eu tiver Um número bom De inscritos Eu conseguir divulgar MC5 Vai ter mais gente Olhando para o MC5 Então É uma estratégia Que eu estou pensando Que eu estou pensando E adiantando Aqui Tal Até Começo de 2017 Talvez eu esteja Trazendo gameplays De PC Entendeu Raybon6 BF Code Mas é um projeto Envolve Cacique Então eu estou pensando Com cuidado Mas claro Por vocês Para inovar Para Cada vez mais Vocês gostarem Do meu canal E o último Aqui É o Ian Rangel O último Que comentou Tá galera Mano Aqui é o Rick Games Me recordo Do Rick Games Humildade Acima de tudo Mano Por isso Seu canal Chegou a 10k E vai chegar A muito mais Sempre trazendo Vídeos de bom Conteúdo E de qualidade Sempre trazendo Vídeos de importância Com certeza Alguém já deve Ter falado Que você não era bom Muitos E que não daria certo Muitos Não daria certo O seu canal Mas se A pessoa tem peito Para superar Esses comentários É porque sabe Que tem futuro No Youtube E na vida Parabéns a você Mano Tamo junto Agora é 50k Logo nessa porra Tamo junto É Eu sei que Com Que nem o primeiro humano Lá de cima comentou Perseverança Trabalho Dedicação Humildade Cara Eu acho que Isso são fatores Que compõem Minha personalidade Que não falei Incorruptível É Incorruptível Então É a minha característica Eu sou assim No Youtube Eu sou assim No trabalho Eu sou assim Em casa Eu sou assim Com os amigos E eu desejo Para você Que você também É muito Muito sucesso Com o seu canal Rikigames E que você possa Estar celebrando Em breve Esse mesmo número Entendeu Ou mais E que vá E que vá muito Muito mais Além Eu quero Eu não quero Pessoas abaixo De mim Eu sempre procuro Impulsionar O máximo possível De pessoas Porque eu não quero Ninguém abaixo De mim Eu quero Pessoas na mesma Linha que eu Correndo junto Do lado Então Assim Meu muito obrigado A todos Que deixaram O comentário Porque Demanda tempo Então assim Pô Você tirou um minuto Aqui Para fazer Esse depoimento Você Eu ganhei meu dia Cara Eu ganhei meu dia Com isso É Meu muito obrigado Mesmo É Muito obrigado Também A todos Os Youtubers Que Que me ajudaram Fosk Do canal Fase 2 Sem nome CPT América O Venin O Fantasma É Pessoas que Hoje É Hoje Para mim É uma rede De amigos Vai muito Mais além Do que um Simples Um mero canal Vai muito Além Do que um Vídeo Uma parceria Ali É Espelhamento Pessoas que Eu também Considero Eu também Levo em consideração Para os meus Conteúdos Que me ajudaram E me ajudam Até hoje Meu muito obrigado Hoje eu estou Estou celebrando Com vocês Youtubers Amigos Amigos Inscritos Amigos Também Nós estamos Celebrando Os 10 casos Do canal Wordap Zero Eu tenho muito A agradecer Muito mesmo Muito obrigado E Eu não vou parar Galera É daqui Para mais Muito obrigado Mesmo Eu não tenho Muitas palavras Isso daqui É um React Mesmo Em certos Momentos Eu me senti Emocionado Depois Eu não sei Nem se isso Ficou Perceptível Mas é isso Muito obrigado Se você gostou Do vídeo Deixa aquele like Para me ajudar Se você já é inscrito Muito obrigado Se você não é inscrito Se inscreve Para Para ajudar A gente Tamo junto Galera Valeu Falou E Fui Piu